Olá, 1º de abril de 2016, dia da mentira, como se mente no Brasil, hein? Olha, o ex-deputado Henrique Eduardo Alves ficou sozinho no gesto solitário de entregar o cargo de ministro para ser coerente com o amigo de longas datas, Michel Temer. Cerrado a semana, marcada pelo desembarque do PMDB, Henrique foi o único a virar ex-ministro. Os demais ministros do PMDB se seguram na sela do cavalo chamado fisiologismo. O movimento do PMDB de Temer, de entregar todos os cargos do governo federal, de se afastar da gestão do PT, resultou num suspiro para Dilma. Pode ser o suspiro da morte, mas foi um suspiro. Com a debandada do PMDB de Temer, o governo abriu o balcão de negócios com as siglas menores, conservadoras e mais sensíveis aos cargos e verbas do governo federal. Elas são as mesmas de sempre. PP, Partido Progressista, atolado até o Golgó na Lava Jato, o Partido da República, o PSD, PTN e demais micro siglas. A ordem é catar votos para barrar o impeachment na Câmara dos Deputados. E isso foi possível depois que o PMDB de Temer rompeu com Dilma. O PMDB de Renan, o PMDB de Jader, o PMDB de Sarney, esse PMDB achou uma burrada. E Michel Temer foi chamado de burro duas vezes ontem. Uma pelo presidente do Senado, Enan Calheiros, que o considerou, que considerou o movimento PMDB pouco inteligente. E, pois, Jader Barbalho, esse presidente do Senado, que tem um filho ministro, o Hélder, dos portos, que falou em burrada mesmo, chamou Temer de burro. Uma parte do PMDB, gente, se agarra aos cargos até o último suspiro deste governo. PMDB de Cátia Abreu, do tal do Pancera, lá do Rio, e dos Barbalhos. Esse PMDB não tem vergonha de contrariar uma decisão da cúpula partidária. A união em torno de Michel Temer é uma miragem. Tem PMDBista mais preocupado com o aqui e agora. Se Temer sentar na cadeira de presidente, esse PMDB não tem vergonha e vai lá e se arruma com a maior cara lavada. Mal fez Henrique, pelo visto, ao entregar seu carro e ficar sem o abrigo na esplanada dos ministérios. Ficou sem foro especial e corre o risco de não voltar para o ministério se o impeachment não passar na casa, a casa que lhe presidiu a Câmara dos Deputados. Olha que ironia do destino. O governo Dilma fala em golpe, mobiliza as centrais e sindicatos das ruas, mas é no Congresso Nacional que tenta salvar o pescoço da presidente, negociando cargos e verbas na bacia das almas. É com os partidos conservadores e tidos de direita que a presidente tenta escapar do impeachment. Vai entender, né? Esse é o Brasil nosso de cada dia. Hoje o deputado Nelter Queiroz, do PMDB, me dizia que o país precisa sair do buraco e se contra. Precisa se mexer. Para Nelter, o atual governo está travado. Olha, o clima de intolerância toma conta do país e todo mundo pode ser vítima de agressões no atual momento político. Foi o caso do ex-líder do PT, José Guimarães, do Ceará. Ao chegar em casa ainda, no aeroporto de Fortaleza, ele foi abordado por manifestantes pró-impeachment. Eu recebi as imagens pelo WhatsApp e compartilho agora com vocês. Fora o PT! Olha, as imagens impressionam. Esse tipo de coisa não deve acontecer nem do lado, nem do outro. É preciso manter a calma, gente. Esse clima de nós contra eles, criado lá atrás pelo Partido dos Trabalhadores, pode acabar em algo mais grave. Morrer pelo Brasil só fica bem no hino da independência. A gente não precisa de um cadáver. Olha, acompanhe o Observatório no Portal no Minuto. Bom final de semana. Eu volto na segunda-feira. Até lá.